Dando de assunto aqui, gente, você sabia que 9 milhões de brasileiros estão aí com diabetes? Esse número é muito preocupante e corresponde a mais de 6% da população. Já que nós estamos aí na semana de combate ao diabetes e aqui no Você em Dia a gente sempre abre espaço para falar de saúde, nós vamos conversar sobre a importância do consumo das fibras neste âmbito. Então preste atenção, porque está no ar o quadro Flocão Fibras e Saúde. Flocão Fibras e Saúde. Oferecimento Coringa, forte como povo nordestino. E olha só, gente, para falar sobre esse assunto estamos recebendo a nutricionista Ana Gleice Lopes. Muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Hoje é uma data importante, né? Para a gente fazer esse alerta para todos. Sim, é uma data para a gente conscientizar as pessoas da importância de manter hábitos alimentares saudáveis. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, dia 14 de novembro. E fica aí essa mensagem de conscientização, né? Melhorar hábitos alimentares, melhorar a sua rotina como um todo, né? É verdade. E qual é a importância do consumo das fibras para quem sofre com diabetes? Então, a gente sabe que as fibras são importantíssimas em várias funções do nosso organismo. Então, temos as fibras solúveis e as fibras insolúveis, né? Para o diabético, eu sempre indico as fibras solúveis. Por quê? Porque essas fibras, elas quando chegam no organismo, elas formam um gel no intestino. E esse gel gera uma maior saciedade. Além disso, proporciona a absorção de partículas de gorduras e açúcares, né? O que facilita aí a diminuição da... a perda de peso, né? Certo. Então, é importante para quem sofre com diabetes ter aí esse controle, claro, utilizando fibras na alimentação, né? Com certeza. Porque tem gente que tem aquela dúvida por sofrer com diabetes, por exemplo, com os cuis. Será que eu posso comer? Eu sofro de diabetes, vou tirar... Nada disso, né? Nada disso. Tem que ter cuidado. Somos nordestinos, né? O cuscuz faz parte do nosso dia a dia. E sim, a gente pode sim incluir o cuscuz. E claro, para ficar melhor ainda, a gente pode incluir uma fonte de fibra. Como é o caso do farelo de aveia, da aveia. Ou procurar um que já venha... Que já venha pronto, com certeza. Facilita, né? E aí, levando em consideração que diabetes tem dois tipos, existe alguma diferença aí no consumo de fibras para essas pessoas? Olha, o consumo de fibras, ele vai servir tanto para o diabético tipo 1, quanto o diabético tipo 2, né? Qual a diferença dos dois tipos de diabetes para ficar assim... Mais claro, né? Mais claro. No diabetes tipo 1, o nosso organismo acontece, na verdade, ele não consegue produzir insulina, que é o hormônio que metaboliza a glicose. Já no diabetes tipo 2, ocorre sim essa produção de insulina, porém, as células não conseguem captar essa glicose, não conseguem tirar da circulação sanguínea. E é isso que prejudica, que transforma em diabetes. Maravilha! Então, para vocês de casa, tem uma dica especial, quem traz para a gente é a Vanessa. Olha aí, depois dessa dica, a gente continua aqui falando. Estou recebendo hoje a Ana Gleice Lopes, ela que é nutricionista, para falar sobre o controle aí, né, do diabetes, exatamente com o consumo de fibras. Então, essa é uma relação importante que você, de casa, que sofre com diabetes ou que tem alguém na família que sofre e você que cuida da alimentação, fique atento, porque às vezes a pessoa que está com diabetes não tem aquele acompanhamento ideal, né? Que é do nutricionista, é essencial, é importantíssimo que tenha esse acompanhamento, para que na sua alimentação nem tire nem coloque mais, né? Sim, já que inclusive o diagnóstico só é dado por um médico, certo? E aí vai avaliar as taxas dessa glicose no sangue, e aí sim, você depois vai procurar um nutricionista para fazer todo o acompanhamento que é essencial, né? Perfeito! Hidratação, para quem sofre com diabetes, é importantíssimo, né? Hidratação e fibras, importantíssimo, né? Inclusive, como eu falei, da fibra solúvel, ela vai formar esse gel porque ela é solúvel em água, né? E isso vai se estender ali no intestino, e é assim que a gente vai conseguir captar essas moléculas de glicose, de lipídios, então o que vai acontecer? Vai diminuir o colesterol sanguíneo, vai diminuir a glicose sanguínea e vai proporcionar uma perda de peso. É verdade! Então, olha só, essas dicas preciosas, vai anotando aí. E para quem não tem diabetes, né? Mas quer se prevenir. Não, eu tenho muito medo porque alguém na minha família tem diabetes, e aí quer se prevenir. Qual é a dica? A dica é fazer exames, né? Sempre. Certo! Estar com a saúde em dias, fazer um check-up, ter uma alimentação saudável, comer mais legumes, mais verduras, né? Perfeito! Oleaginosas. E eu sempre dou uma dica aos meus pacientes que é assim, vai comer uma fruta, vamos olhar a quantidade de carboidrato dessa fruta, porque assim, todo mundo acha que porque é fruta, é permitido estar liberado. E não é assim, né? A gente sabe que tem frutas com maior índice glicêmico, outras que nem tanto, e aí a gente precisa dessa contagem de carboidrato, entendeu? Mas aí é uma avaliação bem individual. Mas no geral, no geral, é você associar sempre a... é você associar sempre a fruta com algum tipo de oleaginosa. fruta, certo? Certo, porque a fruta tem fibra, tem, mas também tem açúcar, né? A fibra, ela sempre vem acompanhada de outro nutriente. É importante a gente prestar muita atenção nisso. Maravilha, né? Então, você que consome diariamente, que está acompanhando a nossa programação, ou que não consumia, fica atenta às dicas aí da Gleice. E pra falar sobre a data, o diabético que está acompanhando a nossa programação, tem alguma mensagem especial? Sim, eu tenho uma mensagem muito especial pra eles, né? Assim, hoje é um dia, como eu falei, né, já aqui, de conscientização. Sim. Espero que esses pacientes estejam se cuidando, né? E quem não tem a doença, que procure sempre aferir, né? Sim. Por exames bioquímicos, né? Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física regular. Certo. E assim, se cuidar, né? Sempre tá procurando um médico, um nutricionista pra avaliar como é que tá a dieta, né? Não desanimar. Verdade, quero te agradecer. Eu que agradeço. Pela entrevista, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Pra você de casa, espero que tenha gostado das dicas preciosas que nós recebemos aqui da Ana. E é assim que a gente encerra o quadro, Flocão, Fibras e Saúde. Flocão, Fibras e Saúde. Oferecimento.